olá meu nome é Celia Marques e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço muda da planta vela, ela dá esses pendões aqui ó, das hastes e eu gosto de estar retirando para fazer mudas né vocês vêm com a tesoura ó corta e vai tirando né as mudinhas né que você quer tá fazendo novas mudas eu vou dar uma pausa para retirar daqui a pouco eu mostro para vocês como é que eu faço já voltamos a terra eu ponhei uma terra vegetal com matéria orgânica com bastante matéria orgânica o segredo é ponhar areia lavada de preferência a grossa se você tiver para que para fazer uma boa drenagem nessa terra que você vai plantar a flor de vela ela não pode ficar no caso terra parada água parada sabe ela não pode você tem que dar uma boa drenagem para ela para não acontecer no caso a sua estaquia né dá uma olhada ó bem drenada você pode misturar também é esterco bovino curtido não tem segredo nenhum essa planta ela é muito fácil de tá pegando ó colocou tá vendo bate um pouquinho para sentar bem a terra eu gosto de tá molhando um pouquinho a terra eu gosto de tá molhando um pouquinho a terra tá caindo dá uma olhada ó e aí você vai deixar na sombra a terra sempre úmida mas não encharcada mas a terra úmida quando ela enraizar aí você pode transferir ela para um lugar com sol né comer a sombra e até mesmo é num vaso maior aqui eu fiz uma mudinha eu coloquei até uma semente de beijo de jardim ó já pegou vou até tirar ela daqui para vocês verem que já enraizou ó então é assim que faz a muda por estaquia da planta vela deixa na sombra uma terra bem arenosa uma terra bem drenada que não pare água nas suas raízes para não apodrecer com bastante composto orgânico pode misturar aí no caso esterco bovino é bastante material orgânico que ela gosta e deixa na sombra enraizou aí você transfere no caso é para o sol que ela gosta de um pouquinho de sol de bastante claridade e é muito simples muito fácil e não demora para enraizar e tá aqui um jeito simples fácil de você estar fazendo as suas mudas da planta vela por estaquia por galho se gostou compartilhe que ajuda muito o canal a crescer até mais e aí